A inauguração da nova subseção da UAB aqui de Cacual aconteceu na noite desta última sexta-feira. Contou com a participação dos advogados, conselheiros estaduais e também conselheiros federais e a presença do presidente da seccional da UAB aqui do estado de Rondônia. É um sonho antigo, eu peguei a pouco o material do meu pai de 20 anos atrás, ele já tinha entre as propostas, construiu uma nova sede da UAB. Então, há vários anos que esse é um sonho da advocacia cacualense, que hoje é a maior advocacia, é a maior subseção do interior do estado, estamos passando de Paraná, que é uma população muito maior. Então, nós estamos muito felizes, hoje é uma estrutura belíssima, um espaço amplo, que é capaz de comportar os quase 700 advogados que nós temos aqui na nossa subseção. Então, é um momento de muita festa para a advocacia, não só de Cacual, mas de todo o estado. O prefeito de Cacual, Adailton Fúria, que também é advogado, esteve representando o executivo e falou da importância da obra inaugurada, enaltecendo o município de Cacual. Na verdade, nós participamos desde o início dessa obra, desde quando ainda era vereador, quando se discutia aqui a doação dessa área, uma área que era do município, para a ordem dos advogados do Brasil, mais precisamente para a subseção da cidade de Cacual. O diretor tesoureiro da UAB Nacional afirmou que é um dia de júbilo e de orgulho em poder entregar uma nova sede para toda a advocacia de Rondônia e de Cacual. Nós fizemos essa obra quase em tempo recorde. Há menos de um ano atrás, há dez meses atrás, eu estive aqui. E eu prometi a advocacia de Cacual ao presidente de Orginas, cumpre a sua promessa, e está aqui inaugurando essa obra completamente imobiliada, com todo esse conforto, com toda essa qualidade, uma das sedes mais bonitas do Brasil, e que nos deixa muito felizes, porque a advocacia merece essa qualidade, esse investimento nas nossas sedes, e principalmente nessa aqui, que era uma reivindicação histórica da UAB de Cacual. O secretário-geral da UAB Nacional destacou que é fundamental que a ordem se preocupe com o atendimento da advocacia do interior do país. De noite de regozijo à advocacia brasileira, sobretudo à advocacia de Rondônia e de Cacual. Esta obra é uma obra que ficará marcada na história e trajetória de muitos que por ela lutaram. Eu me refiro aqui ao presidente Elton Assis, ao ex-presidente Andrei Cavalcante, ao presidente Diógenes, e tantos outros homens de ordem que puderam fazer a sua parte para materializar esse sonho fincado aqui em Cacual. Portanto, a advocacia brasileira está em regozijo, muita alegria, por poder inaugurar na data de hoje e entregar à advocacia uma subsessão com a estrutura que nós vimos aqui. A advogada, doutora Matilde Mendes, falou que representa aos advogados a nova estrutura. Para mim, como advogada, é um imenso orgulho. E me sinto até emocionada devido a ler a placa, trazer o nome do doutor Walter, que foi um símbolo. Quando eu iniciei a advocacia, ele me acolheu e nós, assim, temos ele como exemplo, né? E agora, então, esse prédio com o nome do doutor Walter é um grande orgulho para todos nós.